E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, jogo na tela, Boom Simulator. É um simulador de Beboom, tá galera? Então é o seguinte, gostaria de agradecer a desenvolvedora que gentilmente cedeu essa chave de acesso pro canal do Nobrega. Take 4 Decay, valeu demais guys, muito obrigado, tamo junto. Pra quem tá vendo essa gameplay, principalmente no YouTube, dê aquele like pra tu não esquecer, ativa o sininho, compartilha muito com a galera de vocês nas redes sociais e se inscreve no canal que ajuda pra caramba, beleza? Bora, partiu? Vamos ver como é que tá esse game? Ó, tem alguma coisa aqui, tem uma missão secundária aqui, eu acho. Não, Shelly, o próprio desenvolvedor, eu fui na fonte. Galera, nós tamo na parte 2 do game e agora a gente vai fazer essa missão aqui, ó, é a vingança do Carl. Acerte 15 pessoas, gostei dessa missão, hein? Muito boa, hein? Primeiro eu vou aqui, ó. Foi? Tudo bem? Corvetinho? Ah! Como assim? Deixou cair o sorvete, cara? Beleza, vamos lá. Vingança. Essa missão, curti, hein? Só que não pode estar muito perto dos policiais, né? Tá, peraí, eu queria saber como é que funciona o impulso. Até agora eu não sei. Tá, eu acho que não pode estar sentado. Ah, velho, vou voltar pra fazer aquela missão. Eita, polícia, polícia. É só segurar o B, óbvio, velho, velho. Caceta, caceta. Pô, era só eu segurar o B, velho. Olha o turbo, é o turbo, gente, é o turbo. Toma. Toma, dois. Ah, tem tempo. Tem tempo também, não sabia que tinha tempo essa missão aqui. Toma. Eita, tem um policial ali, mano. O que o policial vê? Como você gostou disso? Quantos faltam? Dezoito. Ah, o policial. Ah, o policial também vale. Ah, eu pensei que era só civil. Pronto, missão concluída. Mano, eu tô amando o jogo. Subi de nível. Agora. Ah, não, para de atropelar. Chega. Eita, polícia, polícia. Eita, freula. Ai, meu Deus. O que é o bagunça? Ai, ai. Não, não, não. Não chita. Oh, tem nível de procurada, né, Shelly? Eu vi ali, tem nível, cara. Bah, tem as... Ah, agora o jogo ficou muito mais divertido. Ah, descobri o turbo. É louco, tio. Que isso? Para. Oh, agora eu consigo fazer aquela missão numa boa, pô. Com esse turbo aqui, eu chego. Eu chego. Onde é a missão mesmo? Deixa eu ver. Pra cá, né? Pra cá, cara. Ué. Espera aí, onde era a missão? Cadê o mapa? Acho que é pra cá. Eu consigo passar aqui. It appears that we got away safely. Passa. Não passa ali, velho. Tá tudo bem. Quero que o carrinho consiga sair, né? Oi, carrinho. Cadê você? Ih, o carrinho ficou travado. Deixa ele lá. Eu acho que ele sai. Só falta ele não sair, né? Só falta. Saiu? Saiu. O carrinho saiu. Olha ele aqui, ó. Vem aqui, carrinho. ADN. Onde é que você tá, cara? Tá bem? O GTA do mendigo. Pode crer. Ó. O Nóbrega também já viaja. Você vê, né? Eu também. Pode dar muita corda, que eu já... Quando eu gosto de um jogo, eu dou uma viajada. Ô, mano. Com esse turbo aqui, eu faço aquela missão lá mais fácil. Fácil, velho. Você é doido? Que isso, tio? Cadê, mano? Essa missão tá aqui, ó. Você pode me aproximar, meu irmão. Oh, shit. Foi mal. Desculpa aí, mano. Fui sem querer, cara. Caraca, mano. Onde tá esse C aqui? É aqui dentro do circo, não é? Palhaço, circo, tudo a ver. Cheguei, palhaço. Agora é nóis, tio. Na fita. Esse palhaço é mal morado pra caramba, gente. O que você quer, puke-stain? Ah. O que você quer, puke-stain? O que você está com o material, não é? Oh, Mr. Jello can hook you up, tudo bem. Hook you up, seu ass! O que você está com a competição? For freebies. Eles podem afetar. O meu cliente já está com esses caras. É mais profissional. É mais profissional. As you know, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand! Uh-huh. Idiots. Uh-huh. My face has the most pain for the fuck. My stuff is dynamite! Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait. Sorry. I'm a little bit short-fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, not really totally. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? Wait. Uh-huh. Uh-huh. Here's a, here's a thank you gift for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoyed fireworks. Mano. Uh-huh. I can't say that I have a good feeling about this. Look at the turbo. Look at the turbo. Look at the turbo. Look at the turbo. Nossa senhora, you're crazy. Aika! Oh, nobica. Oh, but there's a timer thing came in the fire, but the fireworks makes me a bit nervous. I would be silly to assume that he just strapped his forces to me, right pal? Oh, nobica. Ai, que raiva, mano. Oh, car... Oh, car... Probably nothing to worry about, but... Step on it, will you? Oh, nobica. Oh, nobica. Oh, nobica. Oh, nobica. Oh, nobica. Travou! Caraca! Ah, mano, que raiva, que raiva! Vai estrundir, vai estrundir o bang, vai estrundir. Vou mijar nesse carro, só de raiva! Toma! 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 Bomba com mijo! Bomba com mijo! Toma mijo! Ah, velho, mas que situação! Vai estrundir, vai estrundir! Quanto falta? Sete, seis, quatro! Foi bem! Eu amo, Cláudas! Bora, palhaço! O que você quer, Pukestain? Você vai se juntar com materiais gratuitos, hein? Oh, Sr. Jello, você vai se juntar, tudo bem? Você se juntar com sua assa! Eeeh? Por que não vai e me perguntar para a competição de freebies? Eles podem acreditá-lo! All meus clientes já levam esses f*****s! Eles são mais trusse-oficiados, mais profissional, mais não um mentally unstable clown com um hulto da mão! Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, 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 dois. A psiquiatra diz que eu preciso ficar mais grateful por o que eu tenho. Tanto eu tento, eu e, realmente, eu estou muito difícil quando alguém tenta demolistar o que você tem. Olá, dinam. Você entregue um pequeno parque e eu lhe convoi algumas coisas gratuitas, né? Quem dê? O ótimo. É um... É um... Tem-me por minha competição. Eu coloquei na carta do shopping! Agora, gente, partiu, cara, não vai dar problema agora, pelo amor de Deus, hein? Olha o tubo, eita, eita, também tem hora que você tem que controlar o tubo, ah, não, não é novo, não. O que aconteceu, cara? Oh, esse carinho tá bugado, velho. Ué, que isso? Polícia, polícia, dizia da polícia. Na esquerda aqui, né, na esquerda. Provavelmente não tem nada a se preocupar, mas, passe nisso, por favor, você? Ah, também, é que tem um tempinho, né, também, né, ele não fica direto. Acionado o turbo aqui, né, no caso, né, o impulso, né, que eu falo turbo. É o impulso ali, ó. Ó, ele dura um pouco, depois ele acaba, né, ó, é. Espera, você não conseguiu mais rápido? Mas eu acho que agora a gente não consegue, velho, é, impossível que não. É aqui, ó. É aqui, ó. Oh, 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 shit. Cheguei, cheguei, cheguei. Uhul! É tal shopping. Eita, a bomba explodiu lá dentro. Ele foi um f***bomb! Curse aquele balão, f***er! Nunca confie na cloud! Nunca! Falando de balões, vamos derrubar! Eu tenho que arrastar sua assa! Como assim, mano? Como assim? Os caras estão atrás de mim, ó. Ah, você também pode dar um impulso aqui, ó. Oh! Agora! Tem um monte de polícia atrás de mim, cara. A bomba explodiu. Ai, caraca. A pé também, ó. Eu consigo... O impulso funciona a pé também, velho. Que da hora, que da hora. Vamos deslutar essas polícias aqui. Consegui fazer a missão. Eita! O cara me deu... Deu um choque, velho. É doido, Berg. Pega o carrinho, pega o carrinho. Vai, vai! Vai, não, 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 não! Ah, não! O cara, o polícia me deu um choque. Ah, eu voltei pra cá de novo? Ah, não, não. Eu vou sonhar com essa missão aqui, mano. Vou sonhar com essa missão. Você é louco, tio. Parte 2 do game, eu vou acabar sonhando com esse palhaço. O que você quer, Pukestain? Ah! Eu estou aguentando, mano. Um, um, mais... Mais truste, mais profissional, mais não, mais a mente possível que estava com um cão com um cão com a honra em mão. Uh-huh. Uh-huh. O meu lugar tem o maior o bem para o dela. O meu stuffo é dynamite! Take that silly con de yours e a tensão. E eu vou falar com ele, Eu não vou ficar em cedo! Espera! Desculpe, eu estou um pouco confiante, Blayton. A psiquiatra diz que eu preciso ser um grande fome para o que eu tenho. Eu tento, eu estou muito doido, mas é difícil quando alguém tenta demolir algo que você tem. Como é a deal? Vou dar uma pequena paquete e eu vou te dar um pouco de fome. O que você acha? Uh-huh! Great! É um... É um... 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 Ok, vamos lá. A gente já sabe que está carregando uma bomba e que ela vai explodir, certo? Só que vamos tentar concluir a missão, velho! Essa missão aqui, pelo amor de Deus, velho! Que suave! Tá, eu tenho que depois pegar a esquerda aqui, né? Esquerda... Eita, caraca, o policial ali... Não, mano! Ô, filho da mãe! Caraca, mas ó... Acabou alguma coisa ali, ó... O que é aquilo ali? Estamina? Acho que é estamina. É o turbo, aquele negócio amarelo! Oh, meu Deus! Estamos lá ainda? Agora que eu estou me ligando! Ih, ih, ih! Olha lá! Acaba o impulso. Ele caiga rapidinho, ó. Já dá o impulso que é rapidão, ó. Cara, galera, o jogo é muito legal. Vai dar pra você se divertir muito. Com certeza, tá? Cheguei, ó. Cheguei. Quanto tempo ainda temos? Você pode... Chegamos. Isso foi uma maldita! Curta esse maldita, maldita! Nunca confie na cloud! Nunca! Falando de malditas... Vamos voar! Beleza, a gente tem que vazar agora. Temos que vazar, porque a polícia vai atrás da gente. Então, vaza. Socorre, Berg! Só... Ó, o policial ali tá de boa. Aquele ali não tá atrás da gente. Tem um nível de procurado, mano. Tipo GTA, as estrelinhas. Que da hora isso aqui, velho. Curti demais. Ó, a gente tem que fugir. Aê! Aê! Descalando umas paradas. Boa, garoto! E agora? E agora? O que é que fazemos agora? Ah, tem que até o C de novo. Curl, curl. Uou, uou, uou! Filho da mãe! Tá, a gente tem que vir pra cá. Vamos lá. Galera, ó. Comprem o jogo, porque o jogo tá muito bom. Você vai se divertir muito, eu garanto. Exclamação jogo. Savage BR chegando pra gente. Salve, salve, salve. Quem quer saber informações do game? Exclamação jogo, tá? Onde é que eu tenho que ir? Acho que é aqui, né? Peraí, vou largar o carrinho. Depois ele acompanha a gente, né? Então... Ó, e lembrando que a gente tá jogando no PC. Estamos rodando tudo no Ultra. Tá rodando liso. Tá rodando lisinho, gente. Eu mostrei... Logo na gameplay inicial eu mostrei como é que a gente tá rodando o jogo. Tudo no Ultra. Até achei que não iria dar. Pensei que de repente ia dar algum lag, alguma coisa. Mas tá rodando suaveira. Não teve um entravamento. Nada. Opa, é aqui? Acho que é aqui, ó. Ué. Achei, achei ele. Ê, ó ele aqui, ó. E aí, palhaço? Opa! Isso foi bombástico! É hora de eu completar minha parte do jogo. Eu instalo botes de reciclagem na sua base. Vê como funciona. Sim. Sim. Opa! 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 Para quem não sabe, a gente vai tentar. Vamos ver. Eu não sei se eu finalizo esse jogo. Ele deve ser grande, eu acho, né? Estamos tentando recuperar a memória do mendigo e o corpo do Carl, que é esse caminho. Tá. Construir a mesa de... Espera aí. Construir a mesa de construção. Tá. Será que é aqui mesmo que eu tenho que construir? Onde que é? LB para abrir. Eu acho que deve ser aqui mesmo, né? Tá. Aperta LB para abrir o... Tá. Beleza. Dentro do modo de construção, aperta LB para abrir o catálogo de construção. Zona de construção. É aqui mesmo onde eu tô? Tá. Eu acho que é aqui mesmo onde eu tô, então. Tá. Entrar no modo construção, aperte o Y. Ok. Apertei. Aí... Ah, tá. Marcou a área, tá vendo? E aí eu acho que eu vou ter que vir aqui e construir. O que que eu tenho que construir mesmo, cara? O que que era? Era o viveiro? Era o viveiro que eu tinha que construir. Tá certo. Tá. Após escolher um local adequado para sua construção, aperte o X. Entrei no modo construção. Ah, já tá, né? Já tá, né? Aqui eu aperto o X. Espera aí. Eu tô achando que faltou alguma coisa, né? Abrir o catálogo. Abrir o catálogo. É esse aqui que eu quero construir, pô. E aí tá... Ó, nós estamos aprendendo, hein, gente? Calma que é a primeira vez no jogo. O palhaço tá aqui só observando a gente, ó. Não dá pra fazer mais nada, né? Tá, LB. Apertei o LB. Produção. Habilidades. Utilidades. Tá. Construir a mesa. Então tá falando que eu tenho que construir a mesa primeiro. Binária, jardim. Será que a mesa seria esse? Ou não? Acho que eu tenho que construir a mesa onde eu tenho que construir uma empresa. Aqui não, né, gente? É? Não, aqui é pra dormir. Ah, não, não quero dormir. Quero voltar no modo construção, gente. Cadê a Shelly pra me ajudar? A Shelly manja do Bang aqui. Ó, após escolher um local, tá? Demolir. Ah, eu preciso primeiro demolir esse, é isso? Não, ou não? Ah, viveiro, 240 ali, ó. Existência, 250. Aí, peraí. Apareceu alguma coisa agora pra mim aqui. Trancado. Produção. Eu acho que agora eu encontrei, gente, ó. Tá vendo? Aos poucos a gente vai... Ah, aqui não dá. Vamos colocar o dado do negócio. X. Tá. Ok, consegui. Agora, crie um kit de reparo simples. Tá, então, clico aqui. Tá, o A pra criar. Ingredientes insuficientes. Não consigo criar. Segure, tal, 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 tal. Não consigo criar ainda. Não consigo criar ainda. Tá, peraí. Peraí. Retire o kit de reparos do Carl. Entendido. Ok. Tá, deixa ele aqui. Então, eu tenho o kit de reparos aqui. Eu acho que é o que eu peguei lá com o nosso amigo lá. Componente usado. Pegar tudo. Tal, tal. Será que é isso aqui? O que a gente precisa? Entrar no modo construção. L e B. Tá. Aqui, né? Utilidades. Reparações. Construção. Peraí, gente. Peraí que... Já viu, né? Aí, eu acabei jogando aqui no chão, ó. Segurar. Arremessar. Sair do modo construção. Eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, ó. Tá, resistência. Aí, eu abro o catálogo. Essa parte... Essa parte é um pouco... Mais complicada. Mas eu acho que dá certo aqui, gente. Culinária. Capilidades. Tava falando ali que eu tinha que fazer o que mesmo, cara? Era um pouco simples, né? Tá, eu peguei o kit, certo? Passo o kit, exatamente. Será que eu coloco na mesa? Olha. Eu tô tentando aqui, hein? Ó, selecionar. Ali tá bloqueado, né? Qual que era o... Trancado, trancado. Culinária. Jardim. Defensiva. Construção. Decoração. Entendi, ó. Eu preciso fazer itens de decoração. É isso mesmo? É sério? Deixa eu ver a missão. O que que fala agora? Retira o kit de reparos simples do Carl. Eu já tirei, não? Já tirei o kit de reparos? Kit de reparos do Carl não é aquilo lá que eu peguei, ou não? Ou eu peguei errado? Ó, aqui é comida, carrinho, ó. Semente de maçã, cano. Kit de reparos, cara. Esse aqui, ó, que eu tenho que pegar. Por isso que eu tava dando errado. Tá, aí tá lá. Olhe... O que que é? Olhe para... Boom! Easy. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare material. I might even give you some in exchange for more or whatever. Give me deliveries. Cabe, Cordeiro? Amazing show. Cordeiro chegando na área com a gente aí. Agora você pode aprimorar suas habilidades columbinas. Good job, pal! I didn't like the part where I was a living bomb, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Mais uma missão concluída. Ok, agora vamos ver. O que que vai aparecer? Subiu de nível. Nível 5 agora, né? Isso aqui acho que eu vou pegar de volta. Vou pôr aqui de novo no curl. Agora nós temos o nosso viveiro aqui bonitinho. E dá pra melhorar, inclusive. Se você pegar os itens, você consegue melhorar isso. A missão é no C. Vamos lá no C. Vamos pegar aqui o curl e vambora. Acelera. Só acelera, Gberg. Então é pra esquerda, né? A gente tem que... Será que sobe aqui? É, subiu acho que até sobe, mas... Seria bem isso que a gente teria que fazer, né? Teria que ir pela rua, né? Mas tá bom, né? Tá bom. Caraca. Caraca. Esse atalho aqui eu não sei não. Será que deu bom? Tá bom. Tá bom. Vamos por aqui, ó. Pelo beco. Vamos pelo beco. Pelo beco de obras aqui. Eu tô achando que esse tipo de atalho aqui não é legal. Eu já fiquei travado aqui uma vez. Espero que agora eu não fique. Sobe, carrinho. Ó, o carrinho não é tão fácil assim de dirigir. Não é tão difícil também. Eu que dei uma batatada. Eu vou pela rua, vai. Esse atalho aí não tá dando muito certo pra mim, não. Vou pela rua. Ligo o turbo. Opa, aqui. Acho que é aqui, hein, gente. Aqui. Ah, vamos ver. Acho que nesse beco, talvez. Aê, aqui, ó. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Você sabe o drill. Keep your distance and look away. Yeah, yeah. We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of... If you want to keep any creeps on your side, you better go and save them. Now. Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Ok. Nova missão. Respeito entre feiosos. Tá certo. Mapa, bolinha amarela. Vamos pegar aqui o nosso amiguinho. E vamos lá. Vamos até lá. Galera, lembrando que a gente tá jogando no PC com o controle do Sirius S, tá bom? A gente tem que vir pra cá, né? Aqui, ó. Ponto. Encontre. Derrote. Tá, beleza. Toma. Toma. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Volta lá, volta lá. Toma essa. Toma. 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 Uhul. Treta. Treta. É, mas não tá funcionando. Acho que eu vou na mão. Caraca, o cara jogou fogo em mim? Sério, isso? É sério, velho. Tá jogando fogo. Corre não. Corre não. Corre, cadê ele? Puxa, para aqui, tio. Toma, na uriha. Obrigado, boss. Eu estou sempre morto. Bom trabalho. Nós queríamos voltar algum respeito na rua. Nós podemos usar isso para trazer os crenos para a base. Então, mantenha salvá-los, pal. Eu acho que nós estamos prontos para mostrar o jeito que eles não deveriam ter falado conosco. Mas, se você quiser mais uma prática, primeiro. Eu recomendo trocar e levar alguns dos crenos. Eles foram tão boldos e precisam ser lembrados que os crenos são os verdadeiros governos dessa cidade. Simplesmente seguirem o grafite de fogo se você quiser encontrar os seus crenos desgustantes. Muito bom. Galera, tem o B aqui que vocês estão vendo ali em cima do lado esquerdo, amarelinho, é impulso. Você pode dar um impulso, você liga um tipo, uma espécie de turbo, mano. No bagulho aqui fica da hora. Eu descobri isso só nessa segunda gameplay, tá? Na primeira... Opa, tem que vir aqui, né? Acho que é aqui que eu tenho que vir, ó. É aqui, ó. Vamos lá. Ponto amarelo. Isso é bem legal, né? Isso aqui. Eu gosto dessa marcação. Open up, fuckers! Eu quero meu corpo de volta! Oh, sim. Meu amigo quer seu cérebro de volta, também! Open up ou face a wrath da Pigeon Master! Uh, pode você, por favor, parar de fazer isso? Mr. Bones acabou de instalar as novas de novas e escrações. Ele pode ser bastante emocionante quando se trata de os crenos. Oh, sim? Vamos ver como emocionante ele fica quando eu toco o seu crenço. Você tem um anão? Claro que não! Eu não preciso de um anão! Oh, não. Eu me desculpe. Eu vou perder meu trabalho se eu for alguém sem um anão. Listen, eu estou aqui para... Por que você não fazer uma chamada oficial? Se você fizer agora, eu acho que eu posso te dar para um evento no mês. Não é uma forma que eu vou esperar! Sorry, eu gostaria que eu pudesse ser de mais ajuda. Goodbye, agora. F***! O que agora? Algumas ideias, pal? Um... Se eu fosse você, eu vou embora agora. Mr. Bones hired novas de segurança. E eles não parecem muito feliz com você estar aqui. Eu posso ajudar. Me encontrei por trás do hospital. Quem foi esse cara? Ele estava usando uma colada de laboratório. Eu não confio com pessoas em coladas de laboratório. Eles me lembram de uma vez que eu perdia meu corpo e me tornou um f*** de caro. F*** de momentos. Ah, não parece que nós temos muito de escolha, né? Ah, ele disse que ele nos encontrou perto do hospital. Talvez ele seja um médico com um lugar de trabalho para as bombas. Você sabe, serviço de medicina e tudo isso. Nada mal, espalhado ou perigoso, como com a maioria das pessoas que nós nos encontremos. Ah, quem estou brincando? Vamos ver o tipo de pessoa louca que nós temos que lidar com esta vez. E aí, Milena, como é que você está? Tudo bem, querida? Onde é que é para encontrar o cara? Atrás do hospital, ele falou, não é? O quê? Ali, ele ali, ó. Olha ele aqui, ó. Esse cara pediu para encontrar ele aqui, ó. Ei, nerd! Você disse algo sobre nos ajudar? Fascinante. Um objeto inanimado capaz de mover em sua própria e usar o discurso humano. Parece que os experimentos malvores estão indo para frente mesmo sem mim na tela. E quem é você exatamente? Eu sou Wilbert East, Dr. Chemista, Visionário. Evil Way foi a única empresa interessada em apoiar os meus experimentos. Ciência pode nos levar a alguns lugares escuro. Eles eram os únicos que acertaram isso. Isso me enrola meu coração quando se tornou que eles estavam só procurando para um benefício. Eu não consegui trabalhar por eles. Eu sou um cientista louco, não um capitalista. De qualquer forma, eu sei o exacto local onde eles foram procurando suas pesquisas. Você pode encontrar o que você está procurando lá. Vamos lá, diz aí, então! Obviamente, eu não vou dar essa informação para liberdade. Eu estou disposto a trade. A arte secreta da alcohola alquimia. Eu quero que você mostre a mim. E não se pretende que ela não exista. Oh, eu já coloquei tudo. O equipamento, os ingredientes, o alquimista ele próprio. Mostra-me. Parece que não temos uma escolha, rapaz. Faça sua mágica. O que você quer dizer que não se lembra? Pegue a cerveja e jogue na panela. Ah, ok. Caraca, o que esses caras estão inventando aqui, mano? Então, uh, um trevo de quatro folhas e jogue na panela. Opa, peguei. Não, espera. Isso não foi. Pegue a panela para recuperar o último ingrediente. Como assim? Foi uma flor de dragão e uma cabeça de garlice. Eu estou seguro disso. Tá, joguei o chifre. E o alho. Agora tem que jogar o alho. Bom que seja isso. Certo, agora coça. Você não pode lembrar como, mas eu tenho certeza que tudo vai voltar para você naturalmente. Sim, é isso. Bom trabalho, rapaz. Hummm. Fusto Beer. Caraca, gente. O que é isso? Vocês viram? Eu entendi. Você pode replicar os resultados? Eu vou te dar mais ingredientes. Vamos, amigo. Apenas use a porção. Tá falando aqui que eu consegui preparar outra porção aqui, ó. Caraca. Consegui, né? Eu posso craftar outra outra. Fascinante. É hora de fazer um teste de campo. Vamos ver como essas caixas reajustam com a sua mistura. Tá, jogue a porção nas caixas. Aperta o LB. Tá, LB, certo? E aí você seleciona. Caraca, velho. Olha isso. O RT para jogar. Nossa senhora, bagulho é doido, hein? Então, cada brew também tem uma alternativa de uso. Você pode demonstrar? Rapaz, o Bung é muito louco. Aqui é o Shuriken. Tá, boa. Beba a poção. Ah, tá falando pra me beber. Tá, eu acho que pra beber eu tenho que apertar. Ah, é fascinante. Isso deveria fazer meus estudos muito mais difíceis. Como prometido, aqui é a data que você estava procurando. Se o Evil Way fizer experimentos sobre você, esse é o lugar onde isso aconteceu. Concluído. Receita para o desastre. Caraca, esse é muito... O bagulho é muito louco. E eu posso fazer isso que eu posso coletar, né? Posso pôr ele aqui? Isso iria ótimo com o vinho. Você deveria realmente tentar misturar essas coisas juntos usando a alquimia. Tá certo. Tá, e abriu lá um C pra gente ir, ó. De Curl. Vamos lá, né, por aqui. Eu já pulo aqui. Opa! E aí, Eternos Org chegando aí. Que isso! Tudo bem? Como é que tá? Sejam bem-vindos aí, ó. Muitíssimo obrigado aí, Eternos Org. Tamo junto. Eu tenho que chegar até o C. Maravilha, né? Vamos que vamos, né, gente? Sejam todos bem-vindos aí. Quem quer conhecer um pouco mais aqui do jogo... Eita, caramba, peraí. Exclamação jogo, tá? Exclamação jogo. E é isso. É isso. Ah, eu acho que eu tenho como passar por aqui. Valeu, obrigado. Bom dia. Eu acho que eu tenho como passar por aqui pra pegar esse atalho. Ó, o C tá logo ali na frente. Acho eu, né? Pra cá, pra cá. Novo a missão do Dr. East. Tem que ter 10 câmeras escutadas por aqui. Peraí, peraí. Vamos levá-las antes de entrar. Talvez nós pudéssemos usar seus pígeons explosivos por isso. Tá, peraí que abriu missão. Use o viveiro de bombos para aprimorar a sua habilidade. Tá. Sim. Eu pensei que tinha alguma coisa aqui na frente pra gente, cara. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Personagem ali. Parece que agora eu tenho alguma coisa que eu consigo mexer no personagem, né? Eu acho que eu fiz uma marcação aqui. Logo que eu abri, tava abrindo o jogo. Deixa eu tirar pra não confundir. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho 4 pontos de vantagem. Caraca, cê é doido, tio. Eu tenho esse. Eu já tinha colocado. Metabolismo lento. Tômago de ferro. Itens consumíveis restauram mais a sede e a fome. Isso aqui é bem legal. Peguei. Autodidata. Aumenta a quantidade de pontos de experiência recebida. Boa. Gostei. Tato equipado. Aumenta o espaço do inventário do Curl. Peguei também. Aí eu tenho mais um. Rodas em chamas. Aumenta a velocidade. Tudo que eu queria, velho. Que isso? Cê é doido, tio. Beleza, guys. Agora a gente tem mais velocidade. Temos mais... O que é isso aqui? A câmera? Pô, não. Não é pra dar o dedo, cara. Para. Vandalismo. Tá. Cara, deixa eu ver como é que ele tá agora. Nossa senhora. A velocidade... Eita, eita. Ah. Tá. Agora ele vira... Agora ele tem um turbo. Agora sim ele tem um turbo, tá? Caraca, mano. Eu apertei o botão, mas ele saiu com muita velocidade. Até enganchou aqui nas árvores aqui agora, ó. Galera, agora sim. A gente tem um turbo. Agora sim. Deixa eu só sincronizar o controle de novo, porque eu acabei trocando a pilha enquanto isso. Caraca, gente. Cê é louco. Agora, qualquer missão que a gente tem que fazer que exija velocidade vai ser super simples. Ah, Deus. Eu tô sincronizando de novo o controle, que eu tô jogando no controle. Deixa eu só tirar a câmera do lugar aqui. Rapidinho. Caraca, fiquei travado aqui, velho. O meu carro travou ali, ó. Tá vendo ele se mexendo ali, ó? Deixa eu soltar do carro. Carrinho, né? Ele vai vir atrás da gente. Eu tenho 32,57 dólares. Caraca, velho. Cê é doido. Galera, seguinte. Olha só. Eu tenho que voltar até o... Pra gente aprimorar lá o viveiro, né? O viveiro. E aprimorar a habilidade lá. Deixa eu sair aqui pra... Pra parte aqui da cidade aqui. Ah, ali tem um circo. Onde ficava o nosso amigo palhaço lá, será? Consegui subir aqui? Acho que não. Bem. Acho que dá pra entrar pela frente aqui. Ah, eu acho que é onde ficava ele mesmo, ó. Deixa eu ver. Tá fechado agora. Ó ele aqui, ó. Um palhaço aqui, ó. Acabou aqui, ó. Acabou. Vem para mais. É não uma requerência. Não é o Bob que está permitido. Ainda que você. Vem aí. Vazio. Legal, cara. Ele vende coisas aqui também, ó. Quanto que eu tenho? Tem 32. De como é que eu consigo comprar? Papelão. Componente usado para criação. Componente usado para criação. Comprei. Vou comprar um desse. Esse aqui é muito caro. Tem 12 mil. Tanto que é esse aqui. Tá, dá pra comprar. Eu tenho mais nada pra comprar. Não dá. Não dá. Comprei tudo que eu podia. E o palhaço tá aqui. Ah, galera. Esse aqui é um bom local pra gente poder realizar essa parte 2 do game. Olha, eu me surpreendi muito com o jogo. Posso falar pra vocês a verdade. Eu não tava dando muita bola pra esse jogo. Mas eu recebi a chave de acesso. Dos desenvolvedores. Resolvi trazer a gameplay aqui. E posso falar pra vocês o seguinte. Me surpreendeu. O jogo é muito bom. Ele é muito divertido, tá? Pra você poder trazer uma gameplay. Pra você poder se divertir aqui no jogo. Você pode fazer de tudo. Praticamente é um mundo aberto aqui. Onde você pode fazer tudo que você quiser. Claro que tem suas consequências, né? Mas, ó. Muito bom. Parte 2 do game aqui. A parte 1 eu vou deixar linkada pra quem tá no YouTube, tá bom? Galera que tá no meu YouTube. Não esqueçam de tacar aquele like. Ativar o sininho. Compartilhar muito com a galera de vocês nas redes sociais. E se inscrevam no canal. Isso ajuda demais a trazer conteúdo de qualidade. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Parte 2 do game. Tamo junto. Tchau. Tchau.